A FATEC está contratando profissionais para atuarem no hospital universitário e também na formação de reserva de profissionais de saúde. As inscrições podem ser realizadas pelo site usmi.fsm.br nos dias 21 a 25 de junho. A prova objetiva será realizada no dia 1º de julho em Santa Maria. Para mais informações ligue para o número 3220 8530. Ellen Barbiero para a TV Campos.